Prepare-se para enfrentar a poderosa Yumi! Eu comecei de cu, né? Fudeu de vez! Morreu, morreu. Matou? Matou. Tô aqui. Você tem o que? Qual magia? A tua cultura. Não vai andar pra porra. O que? O que? Tá vendo? O que? O que? O que? Beleza Boa Começar a digitar outra vez é muito inútil, tá ligado? Gostou? Fala pra mim Entrei na mente do cara Ele não entendeu nada Ele não entendeu porra nenhuma Ele achou que eu ia desistir, tá ligado? Ele só pensou isso mesmo, sabe? Osh, osh, osh Ah, ele tá trolando, velho, para Ah, não gostei não Ai, foi feio, cara Essa partida eu acho que não vai contar não Porque é uma partida difícil, não quero partida fácil Não tem graça Só porque eu tô gravando, velho Só porque eu tô gravando Ele foi pro top, cara Ele vai trolar, mano Cara, velho Isso é ranked ainda, velho Olha como os caras estragam a porra da solo kill, mano Vou deixar uma hora dele Vai ser FF é uns 15, mano Vai ser FF é uns 15, mano Só que vai ser FF é uns 15, certeza Provavelmente Hães 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 De 9 Hães De 10 Ah, até a Pop tá ganhando do Darius, ó. Mas a Pop ganha do Darius. Ah, eu não tô ganhando a Pop ganhando do Darius. Depende da Pop também, né mano? Depende do Darius. O Darius é a counter de Pop, velho. O Darius tá perdendo porque ele é muito ruim. É isso que eu pensei, tá ligado? O utilizador que eu queria já. Não, não. Nossa! Nossa! A vida que esse filho da puta ficou. Pegando que ele tá morto. O bom é que tipo... Eu tô com muito acúmulo já, velho. Eu te dou uma velocidade de ataque adicional, caralho. E mesmo se a Runa cair, você continua batendo, querendo? O cara tá trolando Tem mais tem menos Beiga tomou inveja e com visão Aí eu comecei a foder o jogo dele Essa conta nem é minha Mesmo Esses cara precisam de um psicólogo Os cara precisam gentilmente de um psicólogo Repórter não dá em nada Quem disse que é repórter amigo Mandar pra Riot Estão digitando demais Eu sinto pena dos caras que caem com esses malucos Sim mano, eu também fico puto com isso Porque os cara Fode com o jogo dos cara Os cara quer jogar bem Jogar sério Só que ele não joga bem Por causa disso Desses babaca Só por causa disso Ele vai vir de novo Só três machadanas na boca dele O cara tem que beber água Não entendi a saúde dele Esse item tem que roubar Esse item tem que roubar dano Tomou zero dano A top está lá Ficou 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 Eu estava mais perto Ficou O que é isso? . 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 Não, 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 não O maluco é nem pop E é... O maluco é feio Preciso com cuba Por que, peça, frio É um ARD aqui Noakshan saiu do midi Pode aparecer invisível Estou sem o ARD Que fácil O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Estou aqui Deu 5 contra mim Que isso cara? Não deram nem dano basicamente Não deram nem dano Estão lá Estão lá Estão lá Estou eliminado Deu 5 em mim Os 4 na verdade Não deram nem dano Dá pra dar sim O cara falou isso no Alvaro Doente Não deram nem dano Não deram nem dano E aí Easy